Um marco arquitetônico da construção moderna hoje, na atualidade na cidade de São Paulo, numa área de pouco mais de 30 mil metros quadrados, a pouco mais de 100 metros da Avenida Paulista, o complexo Cidade Matarazzo, onde funcionava o antigo Hospital Matarazzo. Quer conhecer um pouco dessa história? Então vamos seguir aqui para o vídeo. O último dia do mês, 31 de julho de 2021, agora são exatamente 12 horas e 42 minutos. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos do canal Itecdrones, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje estaremos atualizando as obras do complexo Cidade Matarazzo. Uma das obras mais elegantes hoje em construção na cidade de São Paulo. E para conhecer um pouco dessa história que está começando agora do novo Cidade Matarazzo, vamos contar um pouco da história dessa construção icônica na cidade com o slogan, A Saúde do Rico para os Pobres, o Hospital Humberto Primo entraria para a história de São Paulo com o nome de Hospital Maternidade Matarazzo. Foi inaugurado em 14 de agosto de 1904, no terreno de 20, 30 mil metros quadrados, que hoje fica entre as ruas São Carlos do Pinhal, Itapeva e Alameda Rio Claro. Embora sua semente remete à criação da Societa Italiana de Benefienza em São Paulo em 1878. Por falta de recursos, no entanto, o início das obras e o plano de atender os imigrantes italianos teve que ser adiado até 1895, contando com o fundo que vieram de famílias da velha bota, como os Pignari, Crespi, Falquim e principalmente os Matarazzo. O prédio começou a tomar a forma neoclássica prevista pela prancheta do arquiteto italiano Giulio Michelli, dividido entre as alas para pessoas que podiam e não podiam pagar pelo atendimento médico. O hospital ganhou novas estruturas de estilos heterogêneos até 1974. Então, o complexo de dez edifícios, como a Capela Santa Luzia de 1922 e a maternidade Filomena Matarazzo de 1943. Filomena foi a mulher de Francesco Matarazzo, com quem teve 13 filhos. O local foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. em 1896 e fechou as portas para o público em 1993. O roteiro de abandono, em um dos pontos mais privilegiados da cidade, colando a Avenida Paulista, começou a ganhar novas linhas, quando surgiu no script o empresário francês, nascido nos Estados Unidos, criado na costa do Marfim e na Líbia. Alexandre Alan, de 51 anos. Ele arrematou o terreno por 117 milhões em 2011, depois de quatro anos de estudo em como poderia revigorar a área e iniciar os projetos arquitetônicos comerciais usados do país. nascia o Cidade Matarazzo. Contando um pouco da história do Hospital Matarazzo para vocês, a importância que ele teve para a cidade de São Paulo, o impacto cultural e a sua importância para o desenvolvimento da cidade, hoje vamos fazer o sobrevoo aqui na área do antigo hospital, detalhando o que está sendo feito, os trabalhos de restauração na construção desse mais novo complexo luxuoso chamado de Cidade Matarazzo. Trazendo esse vídeo informações para vocês, então já deixa aquele like aí, ajuda bastante o canal e comenta, compartilha. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Vamos seguir detalhando algumas áreas. Os trabalhos que vem seguindo avançou muito bem. Olha que legal que está ficando. A gente vê que a frente, próximo da Torre Mata Atlântica, a maternidade, a área da capela, estão praticamente finalizadas aquela área. E também o prédio corporativo. São as áreas que estão bem avançados os trabalhos. E aqui é a área onde vai passar por todo o processo de restauração, assim como passou a parte ali que vai ser destinada ao hotel, que é a maternidade. Essa área aqui é a Casa da Criatividade Bradesco, que é uma parceria aí com o Banco Bradesco, segundo os idealizadores. Essa parte do telhado, a gente vê que está concluída aí, faltando alguns detalhes. Agora, o processo de restauração está passando pelaquele restauração de portas, dos vitrais, janelas e entre outros. Abri um pouco a imagem para que vocês tenham ideia da dimensão da região e da área. O Hospital Matarazzo Antigo e Saudoso Hospital, que está passando por esse processo de restauração para se tornar em um complexo de hotéis luxuosos da rede Rosewood. Aqui a gente percebe-se que mesmo nesse sábado, o pessoal está seguindo firmes os trabalhos. Sempre que eu destaco e venho atualizar as obras aqui, é uma boa evolução. Tem pouco mais de dois meses que eu passei por aqui e realmente foi algo espetacular os avanços que seguiram nessa área. E aqui o jardim que foi preparado, eu vou contar um pouco dessa história do jardim. A gente consegue ver, ler já, escrito ali na maternidade, Condessa Filomena de Matarazza. Realmente, a obra de restauração ficou linda. A área da maternidade, assim como a capela, e a área aqui chamada de Jardim das Oliveiras, justamente porque essas árvores que vocês estão vendo, elas são oliveiras em fases adultas já. Para que vocês possam ter uma ideia, uma curiosidade, essas oliveiras aí, tem oliveiras com 120 anos e até 400 anos. É isso aí, pessoal. Então, elas passaram por todo um processo de poda e preparação para que elas pudessem ser replantadas à frente aí da maternidade, como vocês viram no vídeo. Realmente ficou algo espetacular, sem comentários, né? E ali a torre corporativa, que tem cinco andares, está passando pelo processo também de finalizações. A área da capela ficou muito legal, ficou linda. A parte aqui da maternidade, que vai fazer uma integração com a Torre Mata Atlântica, passando a fazer parte do Hotel Rosewood. Hotel Seis Estrelas, o primeiro da América do Sul, nesse patamar. E é isso, pessoal. Deixa aí o que vocês estão achando sobre as obras do Hospital Matarazza, os impactos que ele vem causando aqui na região, na cidade de São Paulo. Está sendo um complexo bem bagalado, bem comentado na cidade. O requinte que vem usando na construção, os preparos e todo esse processo de restauração, respeitando a história. hoje, na atualidade, nenhuma obra na cidade, ela vem respeitando tanto a história, como o complexo Cidade Matarazza. E aqui, a nosso fundo, a Torre Mata Atlântica, né? Que conta aí com a assinatura dos arquitetos mais renomados do momento, o Jean Novel. Assina a Torre Mata Atlântica, que, como você já consegue perceber em toda a sua design e arquitetura, a estrutura dela montada para que possa ser plantada jardins, jardins laterais e plantações nas paredes da estrutura. Realmente é algo bem diferenciado hoje dentro da cidade de São Paulo. E vem se tornando aí o complexo Cidade Matarazza, um marco dentro da cidade. A gente vai sobrevoar e passar aí os dados. Como vocês estão vendo, a estrutura da torre está pronta 100%. Está passando pelo processo de acabamentos externos e internos, colocações de janelas, vidros, passar pelo processo de paisagismo agora. E também quem assina os projetos de interiores da construção aqui do Cidade Matarazza, também é um renomado arquiteto chamado de Philippe Stark, um francês, assim como Jean Novel. São dois franceses aí que o empresário Alexandre Halla convidou para esse desafio, desse gigantesco de maravilhosa construção do complexo Cidade Matarazza. Eu apontei ali embaixo para que nós possamos ter uma dimensão da área da construção da torre que já tomou sua forma e agora ela vai começar a mudar o cenário aqui, com paisagismo e toda essa requinte dos mais finos materiais na sua construção. Eu vou afastar um pouco para que possamos ter um pouco a dimensão da região aqui. Conseguimos ver, perceber daqui o Mirante do Vale ao fundo, o antigo prédio do Banespa lá no centro da cidade. A vista é fenomenal, é bem destacada para quem for visitar a área do Torre Mata Atlântica, vai ter uma vista privilegiada da região da Paulista aqui do bairro da Boa Vista e seus entornos. Nove de Julho, Avenida Paulista, Maspim à nossa frente, o Paique Trianon, tudo aqui, bem próximo e no alcance de tudo. grandioso complexo cidade Matarazzo. E realmente, dá uma olhada nessa visão agora. A gente consegue ver como que evoluiu as obras na Casa da Criatividade, também do Hospital e Maternidade, que vai receber o hotel e o prédio corporativo e a capelinha. E vai ficar passando por esse processo agora as outras áreas aqui do hospital, como vocês já viram ali. Vou abrir um pouco a imagem para que vocês possam ter uma dimensão. O prédio da Fiesp, a Avenida Paulista, passando bem do lado do prédio, pouco mais de 100 metros, como já tinha destacado, um dos marcos comerciais mais importantes da América Latina, a Avenida Paulista, próximo de tudo, integrando toda a região e formando esse cinturão verde como eles destacam. Ovoar, a área da mata, mais de 10 mil mudas, de Mata Atlântica, povoando aqui a área do Cidade Matarazzo. Eles estimam-se que 15 mil metros da área da Mata Atlântica sejam repovoadas aqui nos entornos do complexo Cidade Matarazzo. Realmente é uma obra grandiosa, diferente de todos que estamos acostumados. Por isso que o projeto é desafiador e vem mostrando isso a cada dia, os requintes usados em materiais de primeira, tudo pensado detalhadamente. É uma obra grandiosa, hoje no Brasil não há uma obra com essa magnitude, respeitando tanto o local onde está sendo restaurado como aconteceu no Hospital Matarazzo, que ele é tão presente e tão importante para a cidade e para a memória das pessoas e um presente para a comunidade italiana. Realmente, eu afastei um pouco para que vocês possam ter uma ideia da magnitude do trabalho que vem passando, esse processo de restauração, essa primeira fase que consiste a entrega do hotel da Torre Mata Atlântica está previsto ainda para esse ano de 2021. Houve alguns atrasos, mas devido à questão da pandemia, o prazo do Matarazzo era para ser entregue totalmente em 2021. Algumas peculiaridades aconteceram terceiros e foram alteradas as datas, mas a informação que eu tenho hoje é que essa primeira fase vai ser entregue a parte do hotel com a torre esse ano ainda e as demais partes vai ser entregue totalmente até o ano de 2023. Como vocês já estão vendo, tudo aqui foi pensado minuciosamente respeitando a história do local, aqui vai ter teatro, salas de cinema, espaço, casa noturna, exposições de arte, centro comercial com mais de 70 marcas internacionais, restaurantes, mais de 35 restaurantes vão operar aqui no Cidade Matarazzo. Realmente é uma obra que grandiosa e representa tudo aquilo que foi o Hospital Matarazzo para a memória da cidade de São Paulo. Fazendo esse giro aqui para que vocês possam ter uma ideia, olha só a área do jardim como a gente destacou no começo ali, contou um pouco como é que foi concebido esse jardim à frente da maternidade que vai se tornar aqui o hotel seis estrelas da bandeira Rosio, o primeiro da América do Sul e aqui a capela que passou por todo esse processo de restauração e ficou dessa maneira que vocês estão vendo hoje. Olha só o prédio corporativo também, cinco andares, conseguimos ver algumas placas de captação solar, toda aquela preparação, agora vai passar pelos processos de paisagismo na torre também, nas áreas laterais do complexo Cidade Matarazzo realmente é um projeto diferenciado e que hoje deixa São Paulo no topo das obras grandiosas em construção. Beleza pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui vou deixar vocês com as imagens um abraço a todos e até o próximo vídeo falou pessoal Tchau! Amém. Amém.